Olá, você certamente já ouviu dizer que a estatística é muito importante. Meu nome é Demauro Antônio Rodrigues Lar, sou coordenador do programa de pós-graduação em estatística e experimentação agronômica da ISAL-QUSP e gostaria de convidá-lo a conhecer um pouco da história de sucesso desse tradicional programa do Brasil. Nosso programa tem mais de 50 anos de existência. O mestrado foi criado em 1964 e o doutorado em 1979. Ao longo desses anos, nossa política tem sido baseada nos três I's, internacionalização, inovação e interdisciplinaridade. A missão tem sido a formar profissionais na área de estatística e experimentação agronômica, com ética e responsabilidade social. Com relação às linhas de pesquisa, atualmente temos análise de sobrevivência e extensões, estatística experimental, modelos de regressão e extensões, modelos espaciais temporais e extensões. Nosso corpo docente tem uma formação bem diversificada e é altamente qualificado para orientar nessas linhas. Com relação ao processo seletivo, temos dois processos, no primeiro semestre e no segundo semestre, para mestrado, doutorado e doutorado direto. Contamos com toda a infraestrutura da Universidade de São Paulo, do campus Luiz de Queiroz, com salas de aula, laboratórios totalmente equipados, além de bibliotecas setoriais e centrais. O mestrado é previsto um tempo médio de dois anos para titulação, enquanto para o doutorado, quatro anos. Para o doutorado direto, o tempo médio está previsto em cinco anos. Nas três modalidades, os alunos têm que cursar algumas disciplinas específicas para a formação na área de estatística. Eu, matemática de formação, entrei nesse universo da estatística e fui amparada pelo excelente nível das disciplinas ofertadas e um corpo docente altamente capacitado, o que me motivou a querer continuar a minha jornada acadêmica. Hoje eu estou cursando o terceiro ano do doutorado, cuja pesquisa é na área de regressão não linear. Nossa missão tem sido o desenvolvimento de métodos quantitativos que contribuam para ciências agrárias, com responsabilidade e ética. Eu sou muito orgulhosa por fazer parte desse programa. Contamos com financiamento de órgãos de fomento do Brasil, como a CAPES, o CNPq e especificamente do Estado de São Paulo, a FAPESP. A internacionalização tem sido um ponto forte do nosso programa. Atualmente temos convênio com universidades nos Estados Unidos, na Europa, Inglaterra, Irlanda, principalmente Bélgica e na Oceania, na Austrália. Os alunos, portanto, têm possibilidade de estagiar no exterior, tanto no mestrado como no doutorado. A empregabilidade é um outro ponto forte do nosso programa. 100% dos nossos regressos encontram-se empregados. Atuando no Brasil e em mais nove diferentes países. Meu mestrado e doutorado foram na área de Estatística e Experimentação Agronômica, sob supervisão da professora Clarice Temetrio. Hoje, eu atuo como professor e pesquisador na Maynute University, na Irlanda. A internacionalização é um ponto muito forte do programa. Eu tive a oportunidade, tanto no mestrado como no doutorado, de estudar na Irlanda, sob supervisão do professor John Hind. E isso definitivamente abriu muitas portas para o prosseguimento da minha carreira no exterior. Para maiores informações, acessem nossos sites. Também estamos à disposição por e-mail e pelas mídias da universidade. Se você quer mudar seu futuro, vem estudar com a gente.